Oi, gente! No vídeo de hoje eu tô trazendo um dos temas mais pedidos desde que eu criei o canal do Anitta Bem Criado aqui no YouTube, que é como eu me preparei para os concursos públicos. Eu acabei adiando um pouco o momento de trazer isso aqui porque acaba sendo uma responsabilidade muito grande tratar do tema e exatamente pelo fato de não ter uma fórmula perfeita, uma fórmula ideal, a gente tem que ter muito cuidado com o que falar. No vídeo de hoje eu trago para vocês como foi a minha experiência com os concursos públicos. Se isso pode te ajudar ou não, só você vai saber. Como eu já adiantei, não existe uma fórmula certa, uma fórmula perfeita. Mas há aí algumas estratégias e alguns passos a seguir para a gente trilhar esse caminho de uma forma, digamos, mais segura e, por que não, mais rápida. O primeiro passo, o primeiro de tudo mesmo, é tomar a decisão. Porque não é fácil, não dá para levar com a barriga. Eu vejo muita gente falando, ah, eu vou formar, estou pensando em fazer um mestrado e vou se dar para concurso. Pode ter certeza que você não vai conseguir, assim, salvo raríssimas exceções, isso costuma dar certo. Então, o que eu tenho para dizer, assim, acima de tudo, antes de qualquer coisa é, tome a decisão. Tomada a decisão, aí sim você pode traçar o seu caminho, suas estratégias, suas metas. Eu, por exemplo, eu segui o caminho inverso do que eu considero como ideal. Eu fui primeiro para a área acadêmica, fiz o mestrado e só depois de muito tempo é que eu resolvi estudar para os concursos públicos. Dá um pouco mais de trabalho, pode fazer com que a coisa leve um pouco mais de tempo do que fazendo o caminho inverso. Mas isso é uma opinião minha, com base na minha experiência. Como eu contei recentemente num vídeo que eu fiz, mas com o meu número 2, no início, quando você começa a estudar para concurso, você faz concurso para tudo quanto é área, para tudo quanto é carreira. No meu caso, por exemplo, eu sou formada em Direito, então eu fazia os concursos todos que a gente conhece, por mais de fratura, Ministério Público, Procuradoria, Advocacia da União, todos nessa linha. Isso é bacana até para você ir se norteando, se orientando, mas chegou um momento que eu percebi que não era bem isso que eu queria. Primeiro porque eu gostava mesmo da parte mais acadêmica, da parte mais consultiva, trabalhar com pesquisa. Segundo que, de repente, se eu estivesse seguindo por algum desses caminhos, vamos supor, um concurso da magistratura, eu dificilmente conseguiria conciliar com a minha atividade com o blog, com o meu dia a dia mais pesado com as atividades do blog. Qualidade de vida. A minha opção mesmo por seguir alguns concursos específicos foi considerando essa série de fatores. O que eu considero que eu estudei para valer mesmo, desde que eu comecei a estudar, foi o concurso da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União, do SNDE e do INEP. Sendo que o Tribunal de Contas da União eu estudei muito, muito mesmo, fiz cursinho, enfim, me preparei de fato. Só que, no momento ali entre sair o edital para fazer a prova, surgiu a oportunidade de voltar para BH, então eu sequer cheguei a fazer a prova, porque, sinceramente, não tinha nada que eu mais quisesse na vida do que voltar para BH. Então, esses foram os principais concursos para os quais eu me preparei. Eu fui aprovada e nomeada para o INEP, cargo de pesquisador, para o FNDE, cargo de especialista e para o Ministério do Meio Ambiente, que era um cargo de pesquisador também na área de Direito Constitucional. No meu caso, eu trabalhava 7 horas por dia na época e, por mais que eu tenha até ventilado a ideia de me dedicar exclusivamente aos concursos, eu não dei sequência a isso. Primeiro, porque era muito importante para mim estar trabalhando. Segundo, que eu acho que eu me sentiria muito mais pressionada ainda. E terceiro, que, sinceramente, para mim, sabe aquela coisa de carro apertada que anda? Então, eu sou muito assim, eu lembro na faculdade, as minhas melhores notas foram quando eu fazia estágio no escritório, estudava de manhã, era monitorar à noite. Assim, eu estudava nos 5 minutos de intervalo entre uma coisa e outra e foram as minhas melhores notas da faculdade. E eu acho bacana também dizer isso, porque, não apenas considerando a situação do país hoje, mas, assim, a maioria das pessoas não consegue estar por conta de estudar para um concurso público. Então, para essas pessoas, o que eu tenho a dizer é que, ainda assim, você vai conseguir, é uma questão de disciplina, de traçar mesmo as estratégias e de focar e perseverar. Não precisa estar por conta que qualquer um consegue passar no concurso público. O que funcionava muito para mim era pegar um edital, um edital desses concursos mais abrangentes mesmo, e seguir aquilo ali, mais ou menos, como um norte. Nada muito rígido, não, mas, assim, para não ser aquele estudo, não ficar aquele estudo muito perdido. É claro que, quando saía algum edital especificamente que eu estava em busca, ou algum edital que, eventualmente, pudesse me interessar, aí eu me fixava naquelas matérias daquele edital especificamente, mas no momento de fazer a prova, nas proximidades da prova. Dentro disso, então, eu catalogava as matérias que eu ia precisar para traçar ali o meu cronograma de estudos ao longo da semana, ou ao longo do mês, ou ao longo dos próximos meses. Depois disso, eu corri atrás da bibliografia. Manuais, livros, aulas online... Eu fiz muito cursinho no início, quando eu comecei a estudar, fiz cursinho de um semestre, depois repeti a continuação do cursinho, enfim, eu fiz bastante cursinho no início, mas depois chega um momento que, se não for o que eles chamam de horas bunda, não tem. Não tem milagre, não tem cursinho que resolva o seu problema. Então, o cursinho serve para direcionar um pouco, mas depois é só mesmo aquele momento seu com o livro, com os livros, que pode surgir, pode trazer algum resultado bacana. Eu quase nunca perdi muito tempo estudando a mesma matéria em diversos livros ou autores diferentes. Acaba que, fazendo isso, você pode perder um tempo precioso. É importante, quando você está estudando para concurso, correr atrás dos manuais para concurso público mesmo, porque o que eles fazem, muitas vezes, facilita a nossa vida, que é pegar a opinião de vários autores, que as bancas costumam utilizar, e colocam ali para facilitar o nosso trabalho. Vejam bem, eu estou falando isso, preparação para concurso público, muito diferente para outros tipos de estudo, como, por exemplo, um mestrado, uma pós-graduação. No mestrado, numa pós-graduação, a gente faz um estudo que eles chamam de um estudo vertical. Você vai a fundo num tema e vai esmiuçando aquilo, mil teorias para tratar do tema e tal. Diferentemente ao caso dos concursos públicos, que você precisa saber um pouco de tudo, mas não precisa se aprofundar absurdamente naquilo ali. Claro que há exceções, há concursos específicos, tem concursos que demandam, especialmente nas fases mais avançadas, mas, no geral, para as primeiras etapas, ou nos concursos em geral, é assim que costuma funcionar. Outra coisa muito bacana que eu utilizava eram livros com questões comentadas. Isso é muito importante, muito interessante para quem está trabalhando aí com concursos públicos, especialmente concursos na área jurídica. Outra coisa também muito importante, especificamente para a área jurídica, é jurisprudência. Cada vez mais tem-se pedido jurisprudência nos concursos públicos, sejam concursos mais simples, sejam concursos mais exigentes. Mas o bacana é que hoje algumas editoras já fazem esse apanhado das principais jurisprudências no ano anterior e publicam isso para o ano seguinte. As principais jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Então, anualmente é lançado no início do ano e as principais jurisprudências do ano anterior. Mas se você não quiser comprar ou não puder comprar, esses tribunais todos têm um sistema de push. Então, você faz a sua inscrição e eles mandam sempre as principais notícias, as principais jurisprudências no seu próprio e-mail. Uma coisa legal também, que eu fui aprender isso nos meus últimos momentos de estudo, é comprar aulas e legislação em áudio. Porque, assim, quantas vezes a gente passa horas e horas no trânsito, ou na academia mesmo, ou simplesmente na espera de, sei lá, uma consulta médica e a gente não tem como anotar, não tem como ler alguma coisa. Mas se você estiver com aquilo ali na mão, hoje no celular tudo muito fácil, é meio caminho andado aí para você garantir algumas horinhas ou nem que seja alguns minutos de estudo. Uma coisa que funcionava muito para mim, que eu amava fazer, nem é todo mundo que faz, mas eu acho que ajuda muito quem tem aptidão para isso ou quem consegue fazer isso, são os resumos. Ninguém está falando aqui em reescrever o livro, nada disso não. Naturalmente você perde um tempo ali, mas eu acho que o fato de escrever, aquilo gera uma fixação ainda maior na sua mente, daquilo que está sendo catalogado por você, colocando no papel, não sei. Para mim funcionava muito bem. Não apenas para as vésperas de prova, mas também para as revisões regulares, que a gente às vezes, numa viagem, você não vai levar livro, você não vai levar, sei lá, manuais e tal. Mas às vezes você está ali com um resumo ali de duas, três páginas, um minutinho você lê aquilo, a matéria fica um pouco fresca na sua mente e você fica com uma sensação até mais tranquila. Então depois aí com todo esse material em mãos, é hora de traçar um cronograma com os dias da semana e as horas que você vai ter para estudar. E finalmente, para começar mesmo os estudos, é extremamente importante escolher um ambiente de estudo. Tem gente que prefere estudar em casa, mas eu nunca funcionei estudando em casa. Eu precisava sair de casa para estudar. Não sei, eu acho que tem sempre uma cama para me distrair, um telefone, uma geladeira. A maior parte do meu tempo de estudos mesmo foi dentro de biblioteca, mas um dos prédios que eu morei em Brasília tinha uma salinha de estudos lá embaixo, perto da academia, perto da garagem e tal. Então era perfeito, eu não tinha que pegar carro, não tinha que pegar trânsito para ir para a biblioteca. Ganhava um tempo, poupava um tempo para os estudos e estava embaixo de casa. Só que a dica que eu dou para quem não tem, de repente não tem carro, ou fica mais difícil pegar um ônibus para ir estudar, casa de amigos, às vezes amigo ou parente não fica em casa à tarde, ou à noite, ou de manhã, em algum turno, dá para aproveitar. De repente, se no seu prédio tiver um salão de festa, ou um playground que não é utilizado no período da tarde, normalmente as crianças estão na escola. Então assim, eu acho muito bacana aproveitar e eu já utilizei tudo isso na minha vida, desde que eu conseguisse um espaço ali para eu me concentrar e que fosse silencioso. Vocês estão com sono? Mas vocês iam falar? Estou um pouco, gente. Bom, como que era o meu dia a dia? Eu estudava de sete ao meio-dia, porque eu trabalhava de meio-dia e pouca a sete e pouca. Então eu ia para a biblioteca, eu abria a biblioteca às sete da manhã. E eu só não estudava mais cedo, porque a biblioteca realmente só abria às sete horas. E eu era tão bitolada, que se a bibliotecária demorasse dois minutos, cinco minutos, sete longos minutos para abrir a biblioteca, eu queria fazer uma reclamação por escrito e isso. Eu era realmente muito bitolada, tudo muito cronometrado, dois minutos ali, juro por Deus, faziam muita diferença na minha vida e às vezes isso acontecia. Então uma coisa bacana de falar para vocês é que a gente também não tem que levar tudo a ferro e fogo não, porque, sabe, às vezes eu passava tanta raiva porque estava fugindo do meu cronometrado, do meu programado, que às vezes eu até prejudicava o meu estudo naquela manhã. Então a gente tem que dosar um pouquinho isso aí, mas eu estou contando para vocês como que eu era. Realmente bitolada, louca. Eu nunca consegui estudar com barulho, nem barulhinho, nem barulhão. Então, exatamente porque eu abria praticamente a biblioteca, eu escolhi aquelas baias de canto. Por quê? Porque é uma pessoa a menos para você dividir espaço ali. Então, de um lado era parede, só do outro lado eventualmente tinha alguma pessoa, se a biblioteca, se a sala de estudos estava cheia. Assim, pessoa comendo, pessoa bocejando. Eu sempre fui muito paranoica mesmo com essa questão de barulho, de concentração. Mas, mais uma vez, eu acho que é importante a gente pensar que nem tudo pode ser tão extremo. Por quê? Por mais que eu buscasse estudar no silêncio absoluto e tal, várias vezes eu fazendo prova, eu tinha um cara do meu lado, uma mulher ali, mastigando uma coisa super barulhenta, bocejando ou amassando um papel de chocolate e aquilo ali acaba tirando sua concentração. Então, eu acho importante a gente já ir treinando a aprender a lidar com aquilo. Como eu tinha por volta de 5 horas para estudar por dia, do período de 7 ao meio-dia, eu dividia duas matérias, duas disciplinas por dia. Então, eu duas horas e meia para uma matéria e duas horas e meia para outra matéria. Na verdade, eu estudava duas horas livre, estudando mesmo, fazendo as leituras e deixava uns 20 minutinhos aí no final para fazer exercício de cada matéria. Ah, extremamente importante, quando você dedicar esse tempo para os estudos, é dedicar mesmo. Porque não adianta a gente ficar ali 10 horas, sendo que o saldo ali foi de 2, 3, porque você ficou mexendo no Instagram, mexendo no Facebook, mexendo no WhatsApp. Então, assim, se não pode desligar o celular, então tira a internet. Não vai doer, o resto do dia você vai ter disponível e eu garanto que isso aí vai poupar trabalho mais tarde. Então, como eu tinha durante a semana, né, 5 dias na semana, duas disciplinas e mais um sábado de manhã, que eu costumava estudar também, como se fosse um dia na semana. Então, eu tinha 6 dias de estudo, duas disciplinas, então 12 disciplinas, o que eu acho um número bastante razoável, um número bem bom de disciplinas para você estudar por semana. Então, toda semana eu estava repetindo ali as matérias e tal, sempre com a matéria muito fresca. Eu tentava não estudar nos domingos, a não ser que eu tivesse uma prova marcada, algum objetivo mais próximo. Então, eu estudava aí de 7h ao meio-dia, almoçava ali correndo, chegava no trabalho meio-dia e pouco e trabalhava até umas 7h e pouco. À noite, eu não estudava. Eu fazia academia ou, né, ficava em casa, ficava com meu marido e descansava. Aliás, é extremamente importante para quem está se preparando para o concurso público, é quase como uma maratona mesmo, uma maratona de estudos. É dormir bem e se alimentar bem, porque se isso também não estiver caminhando direitinho como deve ser, cedo ou tarde, seus estudos vão ficar prejudicados. Existem três pontos muito importantes que eu queria destacar. O primeiro deles é treinar suas fraquezas. E a gente só vai conhecer nossas fraquezas depois que a gente realmente iniciar nessa empreitada. No meu caso, a minha maior fraqueza era a prova objetiva. Eu tinha extrema facilidade de uma prova subjetiva, mas não tinha facilidade com uma prova objetiva. Então, eu descobri que a minha fraqueza era interpretar a lei literalmente. E concurso público, especialmente a primeira fase, as primeiras fases de concurso público, você tem que ter aquele estudo ali quase cartesiano mesmo, uma coisa assim bem objetiva. Nossa, para eu conseguir entrar nessa linha mesmo, ralei muito, tive que fazer muito exercício, porque eu lia aquilo ali, às vezes podia estar até numa lei, mas eu discordava, eu achava que estava errado, eu interpretava. De repente, eu até sabia qual que poderia ser o certo, mas eu achava que aquilo não poderia ser certo, ia lá e marcava o outro. Então, eu precisei realmente andar na linha. Outro ponto que eu acho extremamente importante, crucial mesmo para quem está nessa caminhada, é fazer prova. E não apenas fazer provas antigas, imprimir as provas passadas, fazer exercícios em casa, mas fazer provas reais. Fazer a inscrição, ir no dia da prova, chegar com o tempo de antecedência, porque tem coisas que só a gente passando pela situação real, que a gente consegue ver exatamente como é. Aquela coisa de limitar o tempo, né, para as questões subjetivas, das questões objetivas. A gente tem que acostumar com situações reais, e as situações reais não são ideais. Então, é muito importante praticar isso mesmo, colocar toda aquela teoria numa questão prática, que para mim é nada mais prático do que fazer uma prova realmente. E, finalmente, jamais desviar do seu foco. Olha, o que eu lembro de situações de gente viajando no carnaval? Eu lembro de um carnaval que eu passei em Brasília estudando. Nossa, gente, mas foi tão sofrido. Os dias estavam lindos. Todo mundo viajando, ou para a praia, ou lá por perto. Brasília tem muita piscina nas casas. Então, assim, eu sabia de gente curtindo a vida adoidado mesmo. E eu ali estudando, naquele calor, sofrendo. Então, assim, vai bater desânimo, vai bater cansaço, vão surgir imprevistos. O importante mesmo é que a gente não deixe que essas situações excepcionais prejudiquem todo o nosso planejado. Porque, muitas vezes, a gente já está próximo de alcançar aquele objetivo, ou está num caminho que vai levar aquilo, e, às vezes, por algum percalço aí no meio do caminho, a gente acaba fazendo tudo cair por terra. O primeiro de tudo é a questão da estabilidade, que em tempos de crise, especialmente, isso vale ouro. Outra coisa muito bacana no concurso público é a questão da jornada. A gente tem uma jornada ali, mais ou menos, fixa. Então, se você trabalha seis horas, em regra, você trabalha seis horas. Se você trabalha sete horas, em regra, você trabalha sete horas. É claro que há exceções quando tem um cargo de chefia, um cargo de direção e tal. Mas, muito diferentemente da iniciativa privada, pelo menos nos escritórios, nos escritórios que eu já trabalhei, eu conheço, gente que eu conheço que trabalha no escritório, advogados, amigos meus. Assim, você tem hora para chegar, mas não costuma ter hora para sair. Outra vantagem muito grande do serviço público é aquele salário certo, todo final de mês, e um salário irredutível, a não ser que aconteça uma catástrofe, assim, e aí existem as permissões para fazer alguns ajustes. Mas, em regra, isso não acontece. Sinceramente, eu não tenho notícia disso um dia ter acontecido. Então, todo final de mês tem ali um salário que é garantido. Não necessariamente se tem na iniciativa privada. E também, especialmente para mim, é algo que eu aprecio muito, que é a parte da garantia das férias, das licenças, dos recessos. Por exemplo, tem 30 dias de férias no ano. Além disso, tem o recesso previsto na legislação da Justiça Federal. Então, do dia 20 de dezembro ao dia 7 de janeiro, a gente tem o recesso trabalhando em caráter de plantão. Então, muita gente fala, nossa, você tem 60 dias de férias no ano? Não tem. Ainda tem a parte das licenças. Licença maternidade de 6 meses, licença para tratar de interesses particulares. Então, são outras vantagens que eu estou elencando aqui para você, para estimular os seus estudos. Bom, algumas pessoas falam isso, falam daquilo, que concurso público é uma mamata, que, ah, você tem tantos dias de férias no ano. Mas, assim, eu nem me abalo muito com isso, porque se tem uma coisa que eu tenho consciência, é que o acesso ao cargo público é extremamente democrático. Qualquer um que se propuser a estudar pode chegar lá. Então, eu espero que as dicas, né, a forma como eu levei essa empreitada, essa caminhada, possa auxiliar nos seus estudos para que você consiga chegar lá o quanto antes. E a dica final, final mesmo, que eu quero passar para vocês, é da indicação desse livro. Esse livro é de autoria do William Douglas, que é um juiz federal, professor e tal. E ele não é um livro que se restringe à área jurídica, não. Ele dá dicas gerais de como fazer provas e passar em concursos públicos. Aquilo que eu falei, não existe uma fórmula perfeita, não existe um ideal, mas, assim, tem um passo a passo, tem alguns caminhos aí que podem ser encurtados com algumas dicas e algumas estratégias que a gente pode adotar. E eu achei esse livro realmente fundamental para eu atingir mais rápido os meus objetivos. Então, eu tenho essa dica para dar para vocês. Nossa, será? O pessoal vai achar que é publi, né? Mas bem que podia ser. William Douglas, se quiser patrocinar. Se ainda restou alguma dúvida sobre a minha estratégia na busca do tão sonhado cargo público, deixe aqui nos comentários. Então é isso. Eu conto com vocês no próximo vídeo. Até lá!